No começo do ano, a ex-mulher e a filha do secretário adjunto de segurança pública de São Paulo, Lauro Malheiros Neto, foram passear no Guarujá, litoral paulista. Nove policiais militares foram enviados para proteger a senhora e a criança. As despesas da operação, que incluíram diárias de hotel e até idas a restaurantes, foram pagas com cartões corporativos. Dinheiro público. O episódio pode forçar a abertura de uma CPI para investigar irregularidades na administração dos recursos da Secretaria de Segurança Pública. 54 notas fiscais, contas que chegam a 800, 900, 1.200 reais, são despesas com estadia no Guarujá, refeições, estacionamento e até consumo em choperias. Ao todo, 7 mil reais pagos com cartão corporativo, ou seja, dinheiro público. Essa farta documentação demonstra o gasto abusivo para uma escolta privada e vai se caracterizar justamente o descontrole do Estado, porque a maioria das notas nem sequer tem o cabeçalho endereçando o destinatário para se conferir, nem o Tribunal de Contas, nem os órgãos internos da Secretaria. A irregularidade na prestação de contas é apenas um dos problemas apontados pelo deputado na escolta feita para a filha do Secretário Adjunto de Segurança de São Paulo, Lauro Malheiros Neto, no litoral paulista, durante janeiro e o carnaval. Estou propondo a convocação do Secretário da Segurança, do Secretário Adjunto e dos nove policiais que trabalharam nessa operação sigilosa no Guarujá, nessa escolta VIP da esposa e da filha do Secretário Adjunto, para apurar justamente o crime de desvio de finalidade e improbidade administrativa, porque jamais a lei não garante e jamais esses policiais poderiam estar no Guarujá fazendo a escolta dessa senhora e da criança. Das 645 cidades do Estado de São Paulo, quase metade tem menos de 8 mil habitantes, o que rende uma média de 7 policiais para cada um desses municípios menores, número inferior aos 9 policiais que passaram 15 dias no Guarujá fazendo a escolta da ex-esposa e da filha do Secretário Adjunto, Lauro Malheiros Neto. O Jornal da Gazeta procurou a Secretaria de Segurança Pública para dar explicações, mas o órgão só quis se manifestar por meio de nota. Em resposta, a Secretaria alega que a escolta é autorizada com base na lei que prevê a segurança de autoridades como governador e ex-governador. Os decretos citados, no entanto, não incluem Secretário de Segurança Pública nem Secretário Adjunto. Ainda em nota, a justificativa para a operação reservada seria uma situação concreta de risco, mas não especifica o motivo. Se você tiver a sua ex-mulher e a sua filha em risco, você vai mandar nove soldados para fazer a guarda delas ou você vai tirá-las da situação de risco? Aconteceu pontualmente uma situação em que a filha do Secretário Adjunto já era conduzida pelos policiais para a residência, quando os policiais receberam determinação para retornar à praia porque o papai iria chegar com o pelicano, que é o helicóptero da Polícia Civil, e que iria dar tchau para a filha da praia. Agora o autor da denúncia, deputado Major Olímpio, da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, promete providências, vai exigir explicações formais da Secretaria de Segurança Pública, acionário Ministério Público e pedir a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito. A assessoria do Secretário Adjunto da Segurança Pública nega que o secretário tenha usado o helicóptero da polícia com finalidade particular. Afirma que houve coincidência, segundo a assessoria, a ida ao litoral a bordo da aeronave teria ocorrido a trabalho quando Lauro Malheiros Neto fez vistoria em 39 municípios da região.